O meu querido, como é seu nome? É André. É possível você declinar o sobrenome também, por gentileza? André Abujam. André Abujam. Isso é. Qual a sua profissão? Eu sou músico. Música? É. Certo. Que instrumento você toca? Eu toco várias coisas. Eu toco piano, conga, xilofone. Não, não, não. Você não entendeu minha pergunta. Estou perguntando que instrumento você toca nesse espetáculo. Aqui eu toco guitarra. Guitarra. Eu não estou vendo você tocar guitarra. Mas é um conceito novo. É um show filme. Uma coisa muito louca que eu inventei. Um negócio muito bacana. Espera um pouquinho. Não é questão de conceito. É questão que se você é músico e toca guitarra, vai tocar guitarra. Vai ou vai? Vai! Vai! Com gentileza? Com gentileza? Tchau, tchau. 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 Tchau.